Vamos agora conversar com a nossa querida Rosana Siqueira, porque foi ela quem esteve acompanhando hoje pela manhã a visita do ministro Onyx Lorenzoni a Campo Grande, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Rosana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rúdia, bom dia aos nossos telespectadores aí do RCN. Hoje, agora de manhã, o ministro Onyx Lorenzoni veio lançar aqui em Campo Grande o Serviço Civil Voluntário, que é um programa aí que prevê uma parceria com as prefeituras para qualificar e tirar da informalidade milhares de pessoas desempregadas, Rúdia. Diante da pandemia, o volume de pessoas sem emprego, sem condições de trabalho, foi muito grande. Então, ele está propondo às prefeituras uma parceria, onde o governo federal banca a qualificação por meio de parcerias com o sistema SENAR, sendo SEBRAE, SENAI, FESC, e dependendo de cada configuração, cada vocação do município. Por exemplo, em Três Lagoas é celulose. Então, terão cursos gratuitos para a população de 18 a 29 anos e acima de 50 anos, mesmo quem não tem carteira, mesmo quem nunca trabalhou, Rúdia. Mas as prefeituras têm que fazer um cadastro dentro do Ministério do Trabalho de adesão e eles podem usar para pagar, eles vão ter que pagar meio salário mínimo de bolsa para essas pessoas e o vale-transporte. Além disso, eles podem usar os recursos do Fundeb para fazer essa parceria. A meta é justamente garantir emprego nesse momento para esse volume de pessoas desempregadas, Rúdia, que nós estamos vendo nos municípios. Bom, e obviamente isso terá impacto direto na economia, né, Rosana? Sim, é um programa nacional que visa justamente ajudar na retomada da economia. A gente sabe que a Mato Grosso do Sul teve uma queda na taxa de desemprego no final do ano, mas mesmo assim a gente tem um volume expressivo de pessoas desempregadas e a ideia é que os municípios sejam parceiros e ajudem aí na geração e retomada de empregos. De que maneira? Usando esses recursos do Fundeb que podem ser deduzidos, Rúdia, para ajudar essas pessoas. Ou seja, as prefeituras pagam a meia bolsa para essas pessoas estudarem e o governo paga a qualificação e dá todo esse suporte técnico. Legal, para saber, né? E obviamente também não deixa de ser uma visita estratégica, né? Além de ter aí a apresentação do projeto, mas também o ano 2022, qualquer visita de ministro, de político, não deixa de ser uma visita estratégica. É ou não é, Rosana? Sim, lá a gente sabe que teve o tabu secretário Riedel, esteve o governador Azambuja e o Lorenzoni falou bastante dos programas do governo federal aí. Esse programa mesmo tem duração de um ano podendo ser prorrogado e ele então assim, veio, veio daquela politicagem, né? Aquele trabalho todo, conversou com todos os prefeitos aí. Então, auditório lotado aí, como vocês puderam ver. Rosana, obrigado pela sua participação, forte abraço, minha querida!